E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada Então bora lá reagir às melhores batalhas do Jailuk em 2022, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir 3, 2, 1, rima Bagulho é louco, dale Jaya, tudo bom com você? Hoje você vai perder, eu só queria avisar Essa é uma informação que eu queria te ceder Ele saiu da laca-tacumba, mano, essa é a revolta E hoje o aposentado vai se aposentar de volta Aí meu mano, sobressai, meu verso ele é bom Tem que respeitar o pai, porque eu vim pra batalhar Minhas gimas tão no gatilho, se eu já matei o pai Imagina esse filho 3, 2, 1, rima Mato você na batalha, mano, sabe agora me deixa Aposentado igual Ronaldinho, respeitado em qualquer lugar que ele chega Mano, cala tua boca, mano eu vou te dizer É que eu tava de férias, e seu maripó batei em você Tenta, só que você não consegue, meu mano Agora você sabe, menino, ele quer bater no filho Pequenininho, só que boneco assassino Pega Tenta fazer que não dá E você não vai pegar Eu vi só pra te costurar Ele falou que era o Ronaldinho Por isso que a batalha, eu garanto Tu ia ganhar se fosse lá no Paraguai Mas a batalha é no Espírito Santo É por isso que eu saí leso Vai perder, vai apanhar Aí no final vai sair preso Ele falou de aposentado, mano, sabe como é Já que é santo, é o Santos, porra Me chame Pelé E aê Vem que não vai dar Não dá pra você ganhar Mas você pode tentar Ele falou que é o Pelé Quando ficou esse argumento Tu parece, mas o Johnny fica com a cara pra dentro Mano Por isso eu chego no chão Sonho dele é ser Pelé Porque ele só tem o flow Eu mato esse MC Cê sabe, não marola Parar de citar os outros, porra Que ainda tá lá fora E aê Vai lá pro Marbach Para de citar os outros E vem fazer a taxa Mas você citou Pelé, Ronaldinho Meu mano, que hipocrisia Isso é referência Rima aqui todo dia Não citar os outros Já deu pra perceber Se eu citar uma referência Eu sei que não vai ser você Claro que não vai ser eu Te mato, meu amigo Batumo é uma referência Um preto bem sucedido E aí me diz Cê sabe, não reclama Falar de referência, porra Parar que é Obama Yeah, yeah O Nordeste tá na casa Quem começa agora é Jayaluk no ataque Jayaluk no ataque DJ, manda a bola E é isso Se perder Ei, bichal, e tchau Se tiver perder É a final com o Prado Pra ver quem passa Então Ou encerra Ou vai ter mais uma Vão pra cima direto Vão pra geral Essa é a história do O anão que deschovava Anão deixava Anão deixava Essa é a história do Anão que deschovava Anão deixava Anão deixava Anão deixava Mais alto Yeah, 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 yeah Vai, vai 3, 2, 1 É tipo, voltei Tá ligado, Jay, a Luque, rimei pra desgrama Tipo, voltei Tipo, feche o papão, sempre tive debaixo da sua cama Vim pra te pegar agora, mano Percebeu que agora você morreu É por isso que não vai rimar Olha pra cima, vê que escureceu Cê não tá vendo? Mano, tá de noite, cê tá de preto Eu sou a morte, te pego com a foice Viu como eu faço? Você não consegue, mano, agora não vai dar Já falei que Jay veio pra te matar Vou te deixar na Covid e lá cê não vai sair Pode tentar Olha, ele me atacando, por isso que eu ensino Você é a morte, eu não preciso de um Death Note Pra dizer qual vai ser o teu destino Ei, mano Tem que entender enquanto Charles encaixa no beat Ele é o bicho papão Mata o bicho papão, prazer, sou de um Rick Ei Pera, mano, por isso contigo eu consigo Mano, você não vai conseguir fazer nada na cor Com certeza, maluco, eu intercalo, hein Faz um tempo, momento na qual certeza não é freguês Ei, Jayaluk no meio do poço Vai apanhar de novo, não é a primeira vez Calma, ele falar de destino, meu mano Improviso, cê sabe quem brasa Calma, meu mano, eu vou abrir o Uber Perdeu, vai seu destino, é pra casa Porra, vem! Viu que não dá pra você Isso é R.A.P. Coisa que cê tem que aprender Eu peguei 13 horas de fusão Mais 5 de avião Pra achar que eu vou perder pro Jaya Que rima, pai, hoje eu vou ser campeão Ei Tem que saber que não tem ironia Ei, me sinto bem preguiçoso Vou juntar o teu cu lá pra Bahia Você pegou, foi 50 avião Mano, cê sabe que você é moleque Também já vim de fusão de avião Você esqueceu, eu também sou do Nordeste Porra Então me respeita, meu bem Você tem a sua caminhada Mas eu tenho a minha também Respeito Pra caralho Mas certeza que tu percebeu Calma, minha peste aqui é Nordeste Que levou o Nacional pra casa Foi eu Ei Pera, mano, que eu tô no caminho Batente aí é claro que é sozinho Você tá mais palixão de pato Porque na batalha tu é o meu patinho Tipo Yeah Yeah, 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 yeah Tá ligado, não É tipo o Nacional, né Já é, já é, ó Ó Ele quer falar de Nacional, bebê Calma, mano, agora se liga Charles até hoje ora e agradece Por eu ter perdido o roubado na seletiva Porra Mano, sabe, agora tá ligado E quando eu for no Nacional Eu vou ganhar essa porra Não é por mérito roubado Olha Ei Ei Meu Deus Roubado Roubado Ei, ei, ei Chalê diferenciado Relacionado Jaya deu pra perceber Eu venci o meu Nacional roubado Quando é que tu vai roubar um pra você? Ei Me explica Vou mandar um papo Você não aguenta Batalha com 90 Se você quiser Vai lá ser jurado Eeeh Barulho Batalha Vermelho Sendo preguiçoso Rima mais do que você O Johnny Vem pra matar Jaya Luke Pra morrer Não adianta tentar Sabe, vai tomar um pau Você é o primeiro Que vai morrer Nessa final Então se liga Que esse é o Jaya Luke Fica cheio de graça Fica, fica Cheio de truque Fica, fru Fica, fru Rima até manhã Fica, fru Desculpa te copiar É que eu ativei o sharingão Mas não dá Mano Sabe que agora eu vou falar Jaya Luke Ele mesmo Agora pra te matar Esse é o Johnny Vou dizer Agora só pra falar Eu não sou tão feio assim Então não dá pra te imitar Então volto na batida Se você quer flow Então mora Então toma Quero ver você pegar Sua cara roxa Vai ficar cheio de hematoma Isso que eu faço contigo O pivete já percebeu Que você não sabe Bato você Mordo só no pescoço Me chame de dente de sábio Ele falou que ele não é tão feio Então não vai imitar o Johnny MC Eu vou botar sua cara pra dentro Aí você vai conseguir Fica tranquilo Aí Jaya Luke Fica cheio de negue assim Ah, sai pra lá, negue Ah, não, não, não Cala tua boca, meu mano Agora olha aqui quem diria Acha que ele vai me acertar um soco Eu vim lá do carnaval da Bahia Porra Ah, tenta pegar na missão Então bota a base pra ver Dois minutos sem parar no chão O que que tem a ver carnaval com porrada? Não tá entendendo nada Você vai esquivar dançando Eu não sei qual que foi da parada Mas você tava dançando Holodun E você tava de brincadeira Eu não preciso ser da Bahia Mas eu te amo a suda capoeira Tipo mesmo Holodun, por favor Holodun, me joguei Sua cara virou tambor Vim pegar Porra, mano Ei, sabe que não dá Ei, quer me imitar Eu vim cá pra te matar Deixa só eu te falar Então vai se fuder O tambor tem mais flow do que você Esse bota do manzado Fica nananana Tá querendo dar o rolo Tem mais flow do que o J.A., meu mano Para, vai pra casa Pra ter mais flow que o J.A. Tem que ser fabricado na NASA Porra, vem Não vai dar, meu mano Agora, pode crer Falou de flow de novo Acabou de perder Fez barulho, barulho, barulho Vamos pra esse round, família Então, rapaziada O que foi a reação das batalhas do J.A.L.U.K. No Mar de Monstros 2022 Rapaziada, se inscrevam no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações, rapaziada Tamo junto É nóis Falou Rimas, falou HDQ